Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CPU não é gabinete, meu nome é Luiz Aguinar Cláudio, se você gosta de vídeo desenvolvendo tecnologia, deixa seu like aqui embaixo desse vídeo e também se inscreva no canal no botão vermelho inscrever-se, é de graça as ações, ajuda muito o canal, então deixa seu joinha aqui embaixo e aperta no botão vermelho inscrever-se e ativa o canal. Ativa o sininho, é muito importante e de graça ajuda muito o canal. Hoje vou mandar aqui um salve para o pessoal que me seguiu no Instagram, lembrando que se você quer um salve nos vídeos, me siga no Instagram. Quem está aqui é o Tony JRRT, o Vitor Hugo 2754, o Cadu BF, o Sanka Gamer, Thiago Silver TH, o An Freitas BR, o Nika Veliz, está aqui também o Diego Palhari, todas essas pessoas me seguiram no Instagram, se você quer receber um salve nos vídeos aqui do canal, me siga no Instagram, Luiz Aguinar Cláudio. Vamos falar hoje sobre a Dell pessoal, a fabricante que tem uma grande tradição aqui no Brasil, muitos gostam, outros odeiam e principalmente a linha de notebooks, Spiron é o carro-chefe da empresa. Antes de começar, deixa eu avisar para vocês, se vocês ouvirem um miado de gata, porque abandonaram uma gatinha aqui em casa e eu estou cuidando dela, então ela está aqui junto comigo, se vocês ouvirem um miado, alguma coisa assim, é ela, beleza? Bom, vamos começar aqui a falar da linha doméstica da Dell, que praticamente você que está assistindo esse vídeo já ouviu falar, já utilizou. Eu já tive, tenho atualmente um notebook, mas já tive outros computadores também da Dell e é um produto muito bom. A construção é muito boa, o software que eles utilizam tem uma relação com o hardware, então diferente da Positivo que coloca um tanto de RAM que não vai rodar um negócio, a Dell tenta se esforçar e colocar um negócio melhor, digamos para você, óbvio que tem os outros detalhes que eu vou falar mais para frente, mas enfim, eles tentam colocar isso daí, já é um ponto positivo. Eu fui na fábrica em Hortolândia em 2016, praticamente não deve ter mudado muita coisa, sim, obviamente o processo, algumas coisas internas, mas no geral, a construção era muito boa, era bem feita a situação, era bem bacana o jeito que eles constroem os servidores, os notebooks, os desktops, switches de rede, enfim, é muito bacana o jeito da construção, o trabalho que eles utilizam. Só que nem tudo é flores, né? A Dell é uma marca que eu admiro muito para mim, se alguém perguntar para mim, qual notebook você recomenda para mim? Eu recomendo Dell, sim, sem pensar nada, só que o grande problema da Dell, todo mundo sabe, é o preço, é muito caro os notebooks e computadores da Dell, principalmente se você comprar em loja de varejo, que as lojas de varejo compram deles, que no caso eles vendem com preço, se você comprar diretamente para isso, mas se você comprar em loja de varejo, sai um pouquinho mais caro, que a maioria das pessoas acabam fazendo, parcelando lá em 12 vezes, e acabando tendo juros altíssimo no notebook que, assim, é bom, mas não vale todo aquele preço, sabe? Enfim, então tem muita gente que, por exemplo, tem uma linha Spiron, da Dell, que é muito boa, só que pagou um rio de caro. Eu fui um exemplo disso daí, é um notebook que eu tenho até hoje, é muito bom, utilizo basicamente para as coisas que eu preciso utilizar, faculdade, isso e aquilo, não me deixa na mão, mas é caro e não é um custo-benefício. Aí você começa a pensar, poxa, se a Dell é muito caro e traz um notebook bom, como que eu vou comprar um notebook nesse Brasilzão? Tem outras marcas fazendo um custo-benefício melhor, tipo a Lenovo com a linha Yoga, tudo bem que tem uns bugs muito loucos na linha, que eu vou falar mais pra frente, que eles não lançam notebook, tem alguns notebooks que eles não lançam com cabo Ethernet, a entrada Ethernet para cabo RJ, e nada mais nada menos que o Wi-Fi não funciona do negócio, mas tem todos esses negócios aí. A Dell, no caso, se vocês querem um produto de qualidade, com preço um pouquinho maior, eles são uma boa pedida pra você. Tirando uma outra coisa, que é a linha de notebooks que é usado como tablet também, aquela que dobra, eu esqueci o nome, mas lá na própria fábrica de Hortolândia, o cara foi mostrar pra mim, no caso o pessoal que estava junto comigo ali, e não funcionou direito. Então, eu vi relatos na internet também que estavam meio bugados, aquilo, não comprem, não tem mais essa linha assim. Tem alguns produtos ali sendo lançados desse jeito, mas não é o carro-chefe da Dell, não recomendo de verdade. E pra você, empresa que compra coisas como, por exemplo, suítes de rede, essas coisas, servidores, a Dell é referência também. Até porque eu trabalho com isso, mexo com isso quase todo dia, e eu vejo o pessoal comprando Dell, sempre Dell de servidores, HP de servidores, que é um melhor ali de suporte, essas coisas. Suítes de rede já não é mais tanto assim a Dell, né? Tem gente que compra, tem outras pessoas que compram o MikroTik, outras pessoas que compram o Ubiquiti, enfim. A Dell tá presente também na área empresarial, e é muito bacana ver ela nessa área, não somente na linha doméstica. O que eu falo pra vocês? Vocês que querem comprar um notebook da Dell, vocês querem comprar um computador da Dell, um desktop, enfim. Você realmente deveria comprar? Eu, na minha opinião, sim. Se você tiver dinheiro pra bancar um notebook da Dell, que é um pouco mais elevado que os outros, e principalmente, compre no site oficial deles. Não compre varejo, que eu acho que fica mais barato no site deles. Eu recomendo bastante, e óbvio, tem esse negócio do preço, mas se você tiver dinheiro pra comprar, seja feliz, compre. Então, Dell, recomendo por causa disso. Óbvio que é caro, não estou sendo pago pra falar da Dell aqui, até porque eu tô falando mal algumas coisas. Então, recomendo pra vocês caso vocês tenham dinheiro. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, por favor, deixe seu like. Tô ficando por aqui, um forte abraço, e é nóis!